Salve, salve rapaziada! Dan aqui na área com mais vídeo de Sanseia. Pessoal, não sei que dia vai ser pra vocês, mas pra mim aqui, quarta-feira dia 23 de outubro, eu estou deixando aqui alguns vídeos gravados pra vocês enquanto eu estou viajando, tá? Então, conforme avisado pra vocês, eu tirei alguns dias de férias com a Cremosa, com a minha esposa. Então, a gente está agora em território americano, passeando por Nova York. Mas, pra não deixar vocês aí sem conteúdos aqui no YouTube, eu estou deixando alguns vídeos gravados. Aproveitar ali que nós não comentamos sobre alguns assuntos aqui que eu queria abordar. E o assunto do vídeo de hoje vai ser a respeito do reparo do Money Gold. Então, foi o nosso último reparo de Cavaleiro de Ouro lançado aqui no Servidor Global. Então, veio pra gente, inclusive, agora, o evento das chaves do Pamir, pro pessoal conseguir pegar suas peças ali e fechar o reparo, tá? Aqui na tela está pra vocês o nosso guia visual já atualizado do personagem, né? Não muda muita coisa ali com relação às indicações, né? Tanto das habilidades, como também dos próprios cosmos, né? Então, ele não mudou tanto assim de característica. De qualquer forma, quero passar aqui rapidamente explicando, né? O que que ele faz ali, o que que mudou. E separei aqui três partidas interessantes pra mostrar um pouco pra vocês aí como é que tá o desempenho do personagem nos duelos galácticos aqui do nosso global, tá? Então, peço pra vocês aí o de sempre, né? Deixa o like, se inscreve no canal, se puder compartilha, tá? E quando eu voltar de viagem ali, eu verifico ali os comentários e tento responder os comentários mais importantes, né? Não se esqueçam do nosso guia, o nosso passo a passo pra você baixar o seu jogo aí pela Huawei, tá? E não se esqueça também, você que quer dar aquela força extra pra gente, né? Você pode aí, tem a opção de se tornar um membro aqui do nosso clube, né? E ajudar o nosso canal aqui a se manter cada vez mais trazendo sempre o melhor conteúdo possível pra vocês, tá? Pessoal, com relação ao Money Gold aqui as mudanças, né? do reparo do personagem não foram tantas mudanças assim inclusive algumas pessoas até ficaram meio que desapontadas, né? Imaginava ali, gostaria que o reparo mudasse um pouco mais ali as características, né? as funções do personagem, tá? Então a skill afetada pelo personagem é a sua terceira skill, né? a sua hecatombe dos espíritos, né? E aqui já dá pra ver que a primeira alteração aqui do reparo é que essa skill sofreu uma redução de custo de energia então antes ali, sem o reparo ela custava 3 pontos de energia e agora ela tá custando 2 pontos, tá? Aqui, pessoal, na parte inicial, né? da descrição da habilidade se você comparar a versão do Money Gold sem reparo com essa versão com reparo vocês vão perceber que ele sofreu ajustes negativos então essa primeira porcentagem aqui sem reparo é 25% e com reparo é 20% e essa segunda porcentagem aqui sem reparo é 20% e com reparo é 15%, tá? então infelizmente aqui você ativando o reparo você até perde aqui algumas porcentagens então essa porcentagem aqui ajustada, né? negativa, né? mais baixa é exatamente igual a versão que a gente tem do Money Gold lá no servidor chinês, tá? então as duas mudanças aqui do reparo do personagem a primeira mudança é a redução de custo de energia então de 3, caiu pra 2 pontos, tá? e aqui, essa parte final do texto é a segunda novidade, né? dessa habilidade tá? então a partir de agora o que acontece? pra cada rosário de fósforo então cada bomba de fósforo que você detona, né? que esteja ali espalhada nos personagens do adversário você vai ter um efeito novo aqui do Money Gold que ele bloqueia uma certa porcentagem ali da vida máxima do time inimigo tá? então ele vai lá pra cada bomba que você estoura com essa skill nível 5 você pode bloquear até 10% da vida máxima daquele alvo e vocês sabem que a gente pode espalhar aqui um total, né? máximo ali de 3 bombas de fósforo rosário de fósforo em cada um dos personagens do time inimigo tá? então agora o Money Gold além desse custo reduzido tem esse potencial toda vez que for usar essa skill de forma ativa ele pode ali travar uma certa porcentagem da vida máxima do time do adversário tá? então são as únicas duas mudanças ali com relação ao reparo todas as outras mecânicas do personagem continuam exatamente a mesma tá? eu separei aqui pra vocês 3 partidas mostrando um pouquinho do desempenho do personagem né? nesse primeiro replay aqui eu tentei usar um time mais agressivo com o Money Gold né? então aqui a gente tá enfrentando o Rafael nosso inscrito é lá da Twitch né? então acabamos ali pareando um contra o outro é... nos duelos galácticos então aqui eu trouxe o Matena pra mim ter bastante energia né? trouxe o Saga Sapuri pra tentar aqui abrir a outra dimensão e amplificar né? o dano do meu time principalmente do Money Gold um Shon Sapuri pra proteger um pouquinho o meu time o Aldebaran também pra fazer um pouco de mitigação de dano e aqui o Thanatos pra ficar explodindo ali as suas barras de fúria de forma automática e o Money Gold aqui é... pra tentar causar bastante dano e também curar o meu time caso a gente precise tá? aqui eu já usei o véu no meu Money Gold né? o intuito é mostrar pra vocês o desempenho do personagem aqui estourou o Thanatos do Rafael e estourou aqui o nosso Thanatos também ali com o nosso Aldebaran a gente tirou a alma do Camo Divino inclusive conseguimos ali matar e já se livrar desse problemão e aqui quanto mais dano a gente vai causando no adversário mais a gente espalha ali as suas Rosários e na hora de usar o Money Gold ali a gente consegue causar mais dano e pra cada Rosário que a gente estourar a gente bloqueia ali a vida máxima dos personagens do adversário né? vai acabar aqui a primeira rodada estoura o Thanatos do Rafa o Aldebaran ali dele é que morreu, né? passivamente tirou a alma do nosso Money Gold e aqui vai estourar o nosso Thanatos ali e vai causar um estrago bem legal também no time do adversário segunda rodada a gente consegue executar o Suikyo ali do time do adversário né? e aqui o Money Gold custando só 2 de energia causa ali a sua skill ativa pode ver que ele se curou e curou o nosso time em 322 mil de vida então essa skill é muito legal porque ela tem duas funções em uma só ela causa muito dano mas também cura muito e ali pessoal dá pra ver que em cima do Thanatos tem o efeito visual de um coraçãozinho com o número 3, tá? então ali indica que eu estourei 3 Rosários daquele Thanatos então ele tá com 30% a menos de vida de acordo com a sua vida máxima né? então ali o Thanatos ele tá menos tanque do que deveria tá tá? aqui o Aldebaran pisou e matou o nosso Money Gold e aqui na terceira rodada a gente bota ali a skill de dano do Shonsapuri no Thanatos batemos o carregado do nosso Thanatos e estouramos a nossa barra e vencemos a partida aqui no comecinho da terceira rodada nas estatísticas pessoal pode ver que o meu principal destaque de dano foi o Thanatos, né? ele joga de forma passiva, tá? mas ali o Money Gold ele fez o seu papel né? então abriu ali o seu plano na primeira rodada depois ali na segunda rodada conseguiu mesmo com a sua alma pra fora usar a sua skill de reparo né? gastou só 2 de energia encheu bastante a nossa vida causou bastante dano e reduziu um pouco ali no caso em 30% a vida máxima do Thanatos né? então aqui uma primeira tentativa de um time um pouquinho mais agressivo né? mas ali com uma certa proteção então timezinho bem equilibrado bem antigo inclusive voltando aí ativa agora com esse reparo do Money Gold tá? pessoal uma segunda partida aqui que eu trouxe uma formação até um pouco parecida tá? a diferença aqui agora agora que eu trouxe o Oneiros de reparo que também tá bem forte no meta atual e um Camus Divino aqui pra caso eu precise né? devolver dano no time do adversário eu consigo por causa dele tá? de resto aqui a gente repetiu o Thanatos o Shion Sapuri e o Aldebaran de Armadura Divina o adversário veio bem fechadinho veio com o Odisseu veio com o Hashum veio com a Lone aqui o nosso Aldebaran vai contra-golpeando ali a Atena a gente abre o nosso plano do Money Gold fica ali imune né? a tentativa de controle com o nosso Oneiros a gente marca o Thanatos do adversário estoura a sua barra mas não causa muito dano né? tá marcado e a gente passivamente poderos coloca uma segunda marca no Thanatos que já tinha então ficou uma marca repetida nosso Thanatos ali estoura a sua barra ali de fúria causa um bom dano né? desliga ali os Cosmos Centrais do time do adversário o Alone vai lá é... linka ali o nosso Money Gold com o nosso Aldebaran tenta bater no nosso Money Gold mas não consegue matar a gente fica ali em pé pra jogar a segunda rodada virou o plano virou a rodada a gente bate ali de forma passiva no final do turno nosso Money Gold tá com pouca vida mas vai conseguir ali depois dessa explosão do Thanatos usar a sua skill em área pode ver que tá com 15 Acúmulos estourou ali gastando 2 de energia matamos o Alone quase matamos o Xion e o mais importante a gente encheu praticamente a vida inteira de todos os nossos aliados o Acioneiro se transformou pegou ali a sua quarta esfera matamos ali o Xion Sapuri marcamos o Thanatos e marcamos o Otseu e ali pode ver pessoal os efeitos do reparo do Money Gold ele reduziu a vida máxima do Thanatos do Xion Sapuri da própria Atena então aquele coraçãozinho ali que fica de ícone branco com fundo vermelho é por causa do reparo do Money Gold estouramos ali o nosso Thanatos mais uma vez luz livramos do Xion Sapuri começa aqui a terceira rodada a gente já joga bem agressivo ali em cima do Thanatos do adversário continua marcado pelo Oneiros morreu na reflexão de dano o adversário vai lá e concede a vitória ao nosso favor tá nas estatísticas mais uma vez o Thanatos aqui roubando a cena não tem muito o que fazer mas aqui pode ver que o Money Gold já causou um pouco mais de dano né quando a gente usou ali a skill ativa com reparo tinha mais personagens no campo do adversário mais ali rosários espalhados na formação inimiga né então causou bastante dano também ali e causou bastante cura então não só causou muito dano mas curou todos os nossos aliados assim que ele usou a sua skill ativa aí o Oneiros ali um pouco mais tímido mas ajudou bastante ali principalmente marcando o Thanatos ali com a marca de sonho e o Thanatos só podia causar dano no nosso próprio Oneiros tá pessoal deixei por último mas não menos importante talvez um dos aliados mais legais de vocês jogarem com o Money Gold tá e pessoal por incrível que pareça é o Chaka Divino né existe uma interação bem curiosa entre o Chaka Divino e alguns personagens tá aqui curiosamente nosso adversário foi o Rafa mais uma vez mas aqui pessoal eu trouxe um time bem diferente é o Matena um Shon Sapuri uma Pandora Marechal o nosso Chaka Divino o Oneiros e o Money Gold tá pessoal prestem bastante atenção é quando todo mundo terminar de agir no final da primeira rodada o que que vai acontecer na hora que o Chaka Divino ali for agir tá então começa aqui a partida a gente abriu o plano do Chaka e já fez as assistências né já tá com o olho aberto com o Oneiros a gente marcou o Suikyo e o Elcid que são os dois atacantes do adversário né e aqui com o Money Gold a gente foi lá e abriu o nosso plano aqui a gente deu sorte né o Oneiros transformou o turno 1 já causou ali bastante dano ativamos ali a Onda da Serafina né já congelou ali a nossa Pandora ele liga o duelo da partida no nosso Xion e vai jogar ali com o Suikyo e tá marcado pelo Oneiros tá pessoal o que acontece é como o Money Gold no final do turno né antes de acabar ele vai causar aquele dano do plano aberto tá essa interação do Money Gold faz com que o Chaka Divino já antecipe o que ele iria fazer na outra rodada ainda no final dessa primeira rodada então pode ver que o Chaka Divino já tá ali fazendo as assistências com o ataque básico dele transformado tá e pode ver pessoal que não passou ainda pra segunda rodada a gente tá no finalzinho da primeira rodada e o Chaka já causou todo esse estrago né então pode ver que já matou o Suikyo e deixou silenciado silenciamos ali o Hashum a Serafina o Shonsapuri o Elcid né só a partita que Taimune foi a única não afetada pelos silêncios do Chaka Divino tá chega a vez dele ele bate mais um pouco ainda né então ele consegue causar mais um pouco de dano e o nosso Money Gold Taimune ali vai sobrar energia ele vai causar bastante dano assim que chegar a sua vez a gente vai lá ó matamos a Serafina quase matamos o Shonsapuri causamos bastante dano no Elcid no Hashum e no Xion e ali o mais importante também né é a função de você travar a vida máxima do adversário são aqueles coraçõezinhos ali brancos com fundo vermelho né terceira rodada a gente tem que abrir o plano do Shaka de novo né acabamos ali fazendo as assistências e nos transformamos tá o Elcid joga mas é só ataque básico Money Gold vai lá e estoura ali a partida recupera a vida do meu time inteiro a gente tem uns escudos da Pandora Marechal né então tá bem controlada aqui a partida ao nosso favor e o Shaka mais uma vez aqui já começa com as assistências em área se livra ali do Shion causa bastante dano no Hashum não deixa ninguém jogar né só pode dar ataque básico e tá completamente silenciado né aqui a gente vai lá e mata o Elcid com essa caixa aqui na cabeça dele do Shion Sapuri com a Pandora Marechal traz o Oneiro de volta mas ali só sobrou o Hashum é do adversário a gente renova aqui o plano do Money Gold mais uma vez e ganha com aquele dano causado na virada do turno né nas estatísticas pode ver que o nosso destaque de dano foi o Money Gold né então dessa vez aí causou 1 milhão e 300 mil de dano quase seguido do Shaka Divino causou bastante dano também e colocou bastante ali efeito de silêncio no time do adversário tá então a chegada do Shaka Divino meio que sincronizado com esse reparo do Money Gold meio que viabilizou né o retorno aí do personagem pro meta atual então convido vocês aí que montaram o Shaka Divino e estão fechando o reparo do Money Gold que vocês testem aí os dois juntos tá com bastante sinergia e tá bem legal tá pessoal é um reparo bem simples mecanicamente não mudou muito o personagem né a empresa poderia ter trabalhado em coisas mais elaboradas mas eu confesso pra vocês que eu gostei tá eu acho que essa redução de custo de energia é muito favorável quando tava custando 3 pontos de energia era muito difícil encaixar o boneco no meta atual mas agora é custando 1 a menos aí e com esse efeito ali de né ali travar um pouco com a vida máxima do time do adversário eu vejo bastante potencial e essa sinergia com o Shaka Divino me deixou bastante animado aí pra ficar tentando jogar um pouquinho aqui com o Money Gold de reparo no meta atual tá não é um personagem excepcional não é um personagem super meta mas sem dúvida nenhuma é mais uma opção pra gente usar aqui no nosso dia a dia e tentar se divertir um pouquinho aí nos nossos duelos galácticos pessoal quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários se vocês já fecharam o reparo se vocês não fecharam e como é que tá sendo aí o aproveitamento né do Money Gold de reparo na conta de vocês tá não esquece do like se inscreve no canal se puder compartilha quando eu voltar de viagem eu vejo ali os comentários e respondo ali a dúvida de vocês tá tamo junto aquele abraço e fui tchau 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 tchau